Atacado dos presentes da Boa Vista. Dei um saltinho para ver se eu encontrava a capa para o meu colchão. Também não tem, mas tem fronha para travesseiro, que a minha filha está interessada em repor. Eu encontrei aqui uma linha francesa, vou filmar e depois eu mando ela ver o vídeo. E se ela interessar, ela vem a comprar. Maravilha aqui, do jeito que a minha filha gosta. 200 fios, isso aqui é uma linha francesa produzida desde 1962. Maravilha, bem sedosa aqui. Vem até com certificado de garantia de fabricação. Esse conjuntinho de fronha está valendo 86,90 centavos. Então, se ela interessar, ela venha ao atacado dos presentes, né? Dá uma olhadinha e se gostar, levar. Ó, maravilha. O conjunto desse bichinho aqui está quase 500 reais. Eu vi ali, né? Todo completo. Aqui é só as fronhas. Como ela está querendo, só fronhas. Então, pode ser que interesse. Aí, já que eu estou aqui e não encontrei o que eu vim ver, buscar, eu aproveito para dar uma olhada. O que é que tem de novidade aqui na loja? Aqui, da, quando da Boa Vista. Já encontrei aqui uma novidade, vou passar para ela. Vamos aproveitar, vou mandar um pouquinho aqui. Me chamou a atenção essa belezinha aqui. Eu já tive um conjunto de panelas em vidro. Como eu vi, aqui a propaganda com comida dentro, eu achei, né? Que vai ao fogo, não souber informar, mas tem a propaganda dentro aqui. E como está em chinês, a gente não está sabendo traduzir se essa beleza aqui vai ao fogo, ao fogão ou simplesmente é para servir a mesa com essa tampinha. Eu achei interessante, me lembrou o meu conjunto que eu tinha. Tem até o localzinho aqui para sair o vapor, né? Então, maravilha. Gostei, mas, olha, a gente não tem informação, nem o rapaz aqui da loja, não sabe informar. Não, monta comida, leva a mesa. Aí, a gente fica sem saber, comprar um objeto desse, sem saber como utilizar, né? Mas, interessante, tem ele assim, tem ele menorzinho, cinquenta e pouco, de chinês. E olha o trabalho dos objetos em vidro, como eles são tão bonitos, como eles são tão refinados, né? Olha que lindo. Eu coloquei aqui, agora que eu estou vendo, já que eu vi mostrar isso aqui, ó. A beleza de uma saladeira, né? Trinta e três, essa bichinha daqui, e treze... Vendo independente aqui, ó. Essa... Os potinhos aqui, para colocar a sobremesa. Então, esse trabalho eu gosto muito do vidro, né? Eles estão vindo aqui, agora, colorido. Também, pelo que está escrito aqui, ó. É China, né? Ping, alguma coisa. Então, maravilhoso. Está muito bonito. Essa tonalidade de verde. Ah, tem ele aqui de outras cores, ó. Tem ele... Transparente, com douradinho. Mas, a beleza está aqui, ó. Na tonalidade, na cor. Foi colocado nesse bichinho daqui, né? Muita coisinha aqui da China. Esse atacadão. Então, pessoal, vou andar por cima de alguma coisinha aqui. Vamos lá. Que pena, na minha cozinha, eu não ter espaço. Se não, eu ia levar um bichinho desse aqui, ó. Escorredor para copo. Que massa, viu? E não está caro, não. R$ 26,90. Tem ele nessa tonalidade. Tem ele no cinza mais escuro e vermelho. Ó, você coloca o copo, como está aqui, né? Na foto. E ele fica ali escorrendo, secando. Mas tem que ter espaço suficiente. Maravilha. Adoro essa linha, né? Então, uma pena eu não ter espaço no meu balcão. Vamos ver o que é que eu acho mais. Né? Maravilha. Ó. R$ 26,90. É porque eu já tenho escorredor. Se não... Eita, derrubou. Caiu aqui o negócio que eu pego. Eu levaria esse daqui, ó. Estiloso, todo e baratinho. R$ 11,00 e pouco. Aquelas coisinhas que você tem na sua cozinha. Diferente, olha. Então, beleza, né? Que a gente vê a galera que mexe com comida, né? Às vezes eu mostro um bichinho desse, ó. Baratinho. Da China. Agora eu vou apanhar o bichinho que caiu aqui. Não fui eu que derrubei, não. Ele tava aqui na minha pontinha. Então, eu já volto, pessoal. Se é uma coisa que eu tenho bronca, é o tal do presunto, mussarela e outras coisinhas fininhas que a gente não tem como colocar na geladeira, né? Vai colocando. Olha o que eu encontrei aqui também, ó. Maravilha. Um em cima do outro. Fica tudo organizado. Na geladeira. Então, essas coisinhas que você procurando, como a gente acha para facilitar e deixar a geladeira organizada. 7,62, aqui com 2 e com 3, esse que eu mostrei, 10,49, né? Não escolhendo uma coisinha assim, ó. Massa. Não tem transparente, mas eu achei mais chique o cinzinho, né? Eu tô buscando, como a gente diz, futucando aqui na loja. Aproveitando que não tem ninguém, ó. Poucas pessoas hoje, né? Tá uma loja aqui. Tá bem legal pra gente ver com calma, né? Essas coisinhas vai descobrindo coisinhas que você passa no dia a dia quando vem. Que tem muita gente, não presta atenção. Vamos continuar. Curtindo. Quando o marido já andou procurando uma coisa que ele quer, tipo um bonier, né? De venda. Que tem vários compartimentos pra ele colocar as sementes dele. Não encontrou isso. Eu acho que ele não vai encontrar aqui, não. Eu acho que na Amazon, né? Já que é um objeto mais assim, né? Pra venda, essas coisas assim, bonieres, né? Não, aqui ele não achou, não vai achar. E depois a gente vai buscar na Amazon, né? Não, aqui tem nada que me interesse tanto. Vou continuar rodando aqui a loja. Eu não queria comprar nada além do que eu vim ver. Mas eu me virei, encontrei e gostei e vou levar. Paninho de copa, baratinho. Como eu molho muito as mãos pra secar e a gente lava e ele rapidinho seca. Olha, que maravilha. Agora eu vou escolher a decisão aqui. Aqui, ó. Os desenhos. Tem esse vermelhinho. Ah, tem o lilázinho. E tem o azul. Ó. Eu gosto de azul, mas eu tô achando tão bonitinho o lilázinho. Eu acho que eu vou levar o lilázinho, né? Tem amarelinho, tem outras cores. Mas tá bem delicado. Vou pegar seis desse aqui. Baratinho. Três e noventa. Cada vez em dia. Então, ó. Ele é fininho, né? Então, eu fico na cozinha. Molho as mãos seco, molho as mãos seco. Então, maravilha. Vou escolher pra dar pro marido pagar. Vamos lá. Uma paradinha aqui no corredor. Olha o que eu encontro que me chamou a atenção. Que lindo. Pra que isso? Pra comer sushi. Já que eu faço sushi. Ó. Só não estou vendo preço agora. E aí, também, o que é que acontece? Eu não tô indo pra casa agora. Pra levar, né? Assim. Algum pezinho. Já que eu vou passear mais. Hoje, né? Então, maravilha. Pra fazer o conjuntinho. Desses bichinhos que eu tenho aqui, ó. Seis. Né? Pra sushi. Aí, eu não estou vendo o preço dele. Tem desse tamanho. E tem aqui, ó. Menorzinho. Mas, no caso, é mais interessante o maiorzinho, né? Vai caber mais sushi. Do que pequenininho. Pequenininho. Seria mais como que tem pratinho. Individual. Né? E os maiores pra colocar o sushi. Então, vou deixando isso por aqui. Por enquanto, já sei que tem. E aí, agora, eu vou, ó. O marido pagar. Meus panos de prato. Não é pano de prato. Deixa pra depois. Aí, não acha. Peguei logo. Vamos lá. Armador. Pra colocar a rede. E aí, o marido. A gente já tá fazendo aqui a pesquisa. Aí, o marido disse que só prestava aquilo que era chumbado. Aqui, ó. Acabo de encontrar ele com a bucha. Só que aí é o parafusão, né? Grande. E inox, viu? Que aí, como eu moro, né? Tem marizinha, beira-mar. Tem que ser inox. Não enferruja. Facilmente. Então, eu já sei que tem com a bucha. Não precisa quebrar. Tá, pessoal? Eu tô procurando aqui uma coisinha. Que eu vi. Me informaram que é no corredor sete, hein? É. Vamos lá. Deixa eu encontrar. Tá difícil, viu? Vamos lá. É outra coisa. O rapaz informou que é no sete, mas é no outro ali, ó. Né? A gente tá atravessando aqui o corredor. Então, eu tô aqui na parte de chave de fenda, aquelas coisas. Vamos ver se eu consigo encontrar. Se não, eu vou desistir de procurar. É porque hoje em dia a loja não tem mais tantos funcionários, né? Você tem que se virar pra procurar. Então, eu cheguei aqui, mas não é isso aqui, não. Aqui tem ganchinho. Não é esse tipo de ganchinho que eu quero. Não, eu já volto. Deixa eu ver aqui. Tem não, pessoal. Eu vou ter que buscar o que eu tô em busca em outro canto. Deixa eu passar aqui, ó. Dá um aperto aqui. Pronto. Agora a gente vai pra Alcácio pagar. Não tem mais nada pra ver aqui. Então, agora a gente vai, ó que tranquilidade. Então, bom chegar na loja pra comprar as coisas assim, sem taquete tumulto, né? Sem taquete tumulto. A alça pra garrafão me chamou a atenção, mas eu nem posso pegar. É como eu gosto de preto, qualquer coisa preta assim que me chama a atenção, eu vou logo lá, né? Então, maravilha. Chegando aqui no corredor, no caixa aqui, ó. Agora eu vou almoçar com o marido. Né? Felizmente, o ganchinho, eu já ia levar o ganchinho que eu preciso, né? Ele é de metal, assim, ó. Ele é bem pequenininho. Pra gente colocar assim. Não tá pequenas coisas, pendurado, né? Só que aí ele cabe em qualquer cantinho que você tenha em casa, né? Então, agora, pessoal, a gente vai esperar aqui pra gente pagar. Sucesso de venda aqui, ó. Tá com os presentes que eu já mostrei que eu tenho, a capinha vai pra ir. Ó, que maravilha, tem ela pretinha agora. A minha é bem beidinha, né? Então, a menina disse que a galera tá comprando bastante. Saindo aqui, pessoal. Já paguei, agora eu consegui. Pra o contato com a vida, né? Tchau, tchau. Chamele, aqui, ó. Olha, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que tá. Esse domingo, aqui na Conde da Boa Vista. Dizé, né? Vou finalizar o meu vídeo aqui. E, ó, é assim que tá hoje, né? Então, eu ainda vou passear em outros cantos. Mas não vou andando. O que eu tô achando que tá bem? Dizé. Pra gente sair. Não, obrigada. Então, Conde da Boa Vista, domingo. Ó, que tranquilidade. Olha, eu nasci aqui nessa rua, viu? Lá embaixo, onde tem umas casas bem bonitas, tombadas, né? Então, maravilha. Conde da Boa Vista, domingo. Essa tranquilidade aqui. Agora eu vou seguir com o marido aproveitado. Aqui, esse domingo maravilhoso de sol. Aqui no Vista, né? Deixando atacado os presentes que funcionam. Aos domingos. Mas aí a gente vai pegar o Uber. E eu tô indo com os meus paninhos, né? Quando eu me tirei. Ó, vi, gostei, comprei. Ficando aqui, pessoal. Agora eu vou almoçar com o marido ali no shopping. Ficando aqui.